Realizada próximo ao Complexo Esportivo Emílio Gomes, a Feira Sabor e Arte acontece há mais de cinco meses em Rolândia. Ela reúne artesanatos e produtos gastronômicos caseiros. São mais de 40 expositores demonstrando seus produtos. Os nossos produtos são produtos de origem alemã. É coca, pães caseiros, coca de todos os sabores, uva, maçã, esse tipo. E que tipo de artesanato também as pessoas conseguem encontrar aqui na feira? Aqui de tudo, madeira, papel, papelão, todo tipo de artesanato. E nessa quinta os organizadores já estão decorando o local. As espigas de milho e as bandeirinhas lembrando o mês festivo de junho. Tudo para chamar a atenção dos visitantes e dos expositores. Sim, com certeza, o objetivo é isso. Dar oportunidade para todo mundo vender seus produtos. A feira acontece todo o segundo sábado do mês, das nove da manhã às cinco da tarde. Eu convido toda a população de Rolândia para vir participar, ajudar o povo, o artesão de Rolândia, a vender seus produtos e divulgar seus produtos, que eles vivem nisso. E outro investimento bom é que é um produto, pelo menos os alimentos, são sem conservantes, totalmente naturais e caseiros. Sim, todos naturais, nenhum conservante. Obrigado.